A Comissão de Trabalho e a Frente Parlamentar pela Democratização da Comunicação da Alerje debateram nesta sexta-feira em audiência pública o possível desligamento da Rádio MEC e da Rádio Nacional pela EBC, a empresa Brasil de Comunicação. Com o encerramento da Frequência AM agora em abril, as duas emissoras correm o risco de serem extintas. Segundo a deputada Mônica Francisco, a Comissão de Trabalho vem acompanhando a situação dos trabalhadores, acolhendo as denúncias e criando ferramentas para defender a comunicação popular, a memória, a cultura e as artes nacionais, inclusive através de projetos de lei junto com o deputado Valdeque Carneiro. Rádio Nacional, uma rádio importante que deu a possibilidade para vários artistas ao longo da história da música brasileira. A gente está falando da Rádio MEC, que é uma rádio educativa, ou seja, o desligamento de duas emissoras como essa é o apagamento da história e da memória de luta da cultura e das artes brasileiras. Esses dois projetos de tombamento, tanto da Rádio Nacional quanto da Rádio MEC, são uma tentativa, primeiro, de chamar a atenção, porque isso nem deveria existir, isso já deveria ser condição natural de garantia da existência dessas duas emissoras. E esses dois projetos, eles são mais uma tentativa, mais uma ferramenta, via comissão do trabalho, de tentar garantir a permanência e o não desligamento dessas rádios. A Rádio MEC-AM é a rádio mais antiga do país em atividade, completando 100 anos em 2023. De acordo com o presidente do Sindicato dos Radialistas do Rio de Janeiro, é imprescindível e urgente que haja um planejamento da EBC para a migração das rádios para a frequência FM e para a manutenção da história da comunicação do país. No entanto, ele afirma que a empresa determinou a redução da potência das emissoras e que o que se vê é a intenção de desligá-las. A empresa, através de seus diretores, não informam qual vai ser o futuro da rádio MEC-AM, tendo em vista que a frequência M, ela acaba em 2023, mas nós, enquanto trabalhadores, enquanto sindicato, a gente percebe, já que trabalhadores foram removidos dos transmissores, ou seja, deslocamento, a gente percebe a frequência das antenas sendo diminuídas, ou seja, o alcance cada vez mais sendo reduzido, os aparelhos, os transmissores sendo sucateados, e quando a gente pede informações oficiais, eles simplesmente não respondem. O deputado Valdeque Carneiro, presidente da Frente Parlamentar pela Democratização da Comunicação, destacou que a audiência tem o objetivo de chamar a atenção das autoridades para a importância da manutenção das rádios MEC e Nacional, segundo ele, essenciais para o fomento da cultura, da educação e da comunicação no país. A radiofonia educativa tem na rádio MEC um símbolo, né? Grandes programas educativos, programas nacionais de alfabetização, por exemplo, então, assim, é estapafúrdio que a gente tenha uma medida que ameace e coloque em risco essas duas rádios, e nós estamos aqui na Assembleia cumprindo um papel de nos entrincherar, né? Em defesa das rádios, em defesa da radiofonia brasileira, em defesa da democratização da comunicação, não apenas com audiência pública, né? Tem outras iniciativas que temos tomado, por exemplo, tramita na casa, tramitam na casa dois projetos de lei da deputada Mônica Francisco e de minha autoria também, somos coautores, para tornar essas rádios patrimônios culturais do Estado, que é mais uma estratégia de blindagem dessas duas grandes emissoras radiofônicas. Ao apresentar o prelúdio das Baquianas nº 4, de Heitor Villa-Lobos, a Orquestra Sinfônica Nacional da UF foi aplaudida de pé no auditório da Alerje e reforçou a importância das emissoras como espaço para a música clássica e para as artes como um todo. A gente na UF continua voltado para a música brasileira, para a gravação, para esse espaço que é muito pouco, muito restrito ainda, e são as rádios, são instituições como a Sinfônica Nacional, a Rádio MEC e a Rádio Nacional que possibilitam que a gente resgate essa memória e faça o que o Brasil tem de melhor, né? Porque essa música, ela precisa chegar a mais gente e só através das rádios que ela vai realmente chegar e de maneira independente, né? De maneira fora do âmbito comercial, comunicação pública é fundamental.